Bom dia, crianças! Bom dia, papai! Bom dia, mamãe! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Pro Bruna, do Instituto Anjos Solidários, do Seymari e José, do agrupamento MG2. Isso mesmo! Hoje nós vamos participar de vivências bem divertidas. Será um pouco mais tranquila, tá? Sem muita dançar, se chacoalhar, tá bom? Bem tranquilo hoje, mas vai ser bem legal. Acho que vocês puderam perceber que temos algumas formas geométricas. Isso mesmo! Que entre elas tem o círculo, o quadrado, o retângulo e temos vários tipos de triângulo. Isso mesmo! E essa primeira musicalização vai nos dizer sobre essas formas geométricas. Vamos lá, todo mundo junto? Então, vamos! Eu sou um quadrado, tenho quatro lados, os lados são todos iguais, só de comigo se for capaz. Eu sou um quadrado, também tenho quatro lados, um, dois, três, quatro. Sou diferente, também tenho quatro lados, e também tenho quatro lados, inteligente. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado, eu sou um quadrado. Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado. Quadrado, quadrado, reando Olha que ângulo! Cinco, um retorno Que legal, pessoal! Vocês gostaram? Essa foi a nossa musicalização das formas geométricas. Isso mesmo! As formas geométricas. Agora, nós vamos cantar uma nova musicalização e é sobre o sapo. Isso mesmo! É sobre eu vi o sapo, mas não é o sapo cururu. Vocês me ajudam? Olha só! O sapo! Isso mesmo! A Prova vai colocar a música e vocês me ajudem aí, hein? Eu vi o sapo, ouvi o sapo Além da horta, com a boca torta Tu viste um sapo, ouvi o sapo Tiveste medo, ou é segredo? Eu vi o sapo, com o guardanapo Estava papá, um bom jantar Tu viste um sapo, com o guardanapo E o que comia, e o que fazia Eu vi o sapo, encheu o papo Tudo comeu, nem ofereceu Tu viste um sapo, encheu o papo E o bicho aruco, não te deu troco Eu vi o sapo, com o guardanapo Estava papá, um bom jantar Tu viste um sapo, com o guardanapo E o que comia, e o que fazia O que fazia esse sapo? Ele comia lá na beira do lago Olha que comida colorida Eu vi o sapo, usei o sapo Ali na horta, com a boca torta Tu viste um sapo, um feio sapo Tiveste medo, ou é segredo? Eu vi o sapo, com o guardanapo Estava papá, um bom jantar Tu viste um sapo, com o guardanapo E o que comia, e o que fazia Eu vi o sapo, encheu o papo Tudo comeu, nem ofereceu Tu viste um sapo, encheu o papo E o bicho aruco, não te deu troco Não te deu troco Um sapo, um grande sapo Foi mal criado, fiquei zangado Tu viste um sapo, um grande sapo Um grande sapo, deixa eu laçar Vamos brincar Que legal! Vocês viram que divertido o que a música dizia? Eu vi um sapo, na beira do lago Com o guardanapo Enchendo o papo Ele estava comendo muito essa comida Muito! Esse sapo nem ofereceu para a gente Um pouquinho da comida dele E também foi muito desobediente Todo atrapalhado e nos deixou bravo Isso mesmo Não ofereceu e ainda nos deixou bravo Ah, senhor sapo Na próxima vez, vê se oferece para nós, hein? Agora, crianças A Pro espera que vocês tenham gostado dessa musicalização Nós vamos agora para outra musicalização A Pro vai arrumar e juntos nós vamos se divertir Se vocês estiverem aí Pega uma vasilha da mamãe Uma garrafa, uma colher Tudo que faça barulho Para a gente cantar bem divertido, combinado? Vamos lá! Então vamos lá A Pro já pegou alguns objetos Colher de pau Pode ser a colher da cozinha Uma lata Uma garrafinha Pode pedir para o papai e para a mamãe ajudar E um prato Que todos fazem som diferente Isso mesmo Vamos lá para a próxima musicalização? Vamos lá! Tu toca o quê? Tu toca o quê? Tu toca o tambor 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 Quero começar, mas não sei por onde Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde Onde será que o começo se esconde? Tu toca o tambor Toca o tambor Cabeça, 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 cabra Olho, trava, línguas Batata, pateta, putina, patota, batuta É a nossa língua Dá a mãozinha Olha o boi sarapintado Olha o boi de mamão Ele tem cara de bravo Mas não fuja, não Estão vendo o barulho? Gigante Grande A barriga de elefante A barriga de elefante Um gigante Que até parecia ligado Num avalante Treme ao chão Treme ao chão Igual o chão de trombão Isso mesmo Vocês viram que legal? Essa musicalização Ela é um pouquinho difícil Mas ela nos ensina Você toca o que? Toca o tambor Também tem aqui O tambor tem os dois sons Nossa, que barulheira Tem toca o batuque O batuque pode ser com a mão Assim Isso mesmo Chacoalho Cada um vai fazer o seu instrumento O que tiver em casa Dá para improvisar Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero vocês na próxima videoaula Tá bom? O Bruno está morrendo de saudade Um grande beijo Tchau 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 Obrigado.